O que é o Cofre? A Jéssica pegou de primeira ali, bem a goleira Tainá, ela toca, recebe Taizinha, estuda um pouco mais, a movimentação das suas companheiras, soltou mais a frente com a Giovana, pintou a batida na trave! E lá vem a equipe Beatriz, soltou a cor, Taizinha, dominou, pintou a batida e o gol! Gol! Gol da amiga essa Taizinha! Foi ela mesma, Taizinha! Assina que o gol é seu garotinha! Comemora muito, vai para o abraço! Ali toda a emoção de toda a equipe reunidas num só abraço, comemorando este gol da Taizinha! Bela jogada ali pela direita! Se desenciliaram da marcação da equipe do Nacional, sobrou para ela, ela dominou e guardou! Faz o domínio por ali, a Juliana! Quando ergue os braços e apita, fim de papo final de primeiro tempo! Apita o árbitro, bola rolando para essa segunda etapa! A Taizinha fica com ela, perna direita na bola, faz o levantamento, procura suas companheiras no comando de ataque! Deu certo lá, vem a amiga da Taizinha, saiu da goleira, sobrou, livre, livre, vai fazer, vai fazer! Gol! Gol da amiga da Taizinha! Letícia! Letícia é o nome da fera! Na bola levantada pela goleirona, Tainá! Ela fez o domínio, se desenciliou da marcação, a goleirona saiu nela! Ela conseguiu se desenciliar da Camila! Encheu o pé, sacudiu a rede e foi para o abraço! Mari, deixa o copo, faz a proteção, chega mais uma vez ali a Joicinha! Dominou na frente, lá vem a amiga da Taizinha! Pintou a batida, a bola vai entrando, vai entrando! Gol! Da amiga da Taizinha! Robinha! Robinha é o nome da fera! Assina que o gol é seu, vai para o abraço! Sacudiu a rede contra-ataque letal dessa vez, hein Dani? Pelo amor de Deus! Que gol foi esse? De cavadinha, nenhuma frieza! Gol de profissional! Vamos ter aquela parada técnica, beleza? Pessoal dá aquela hidratada rápida aí, a gente molhar as palavras também, daqui a pouquinho a gente volta com mais emoção! Apito o árbitro, bola rolando! Agora é a última etapa, hein? A Beatriz que atua aí no futebol asiático também, é jogadora da seleção brasileira, se recuperou ali instante da escalação ali da seleção e jogou a Copa do Mundo, né? Tá aí! E é ela mesmo na bola agora! Levantamento na área, bate fácil, olha o toque de cabeça e o gol! Gol! Amigas da Taizinha! Glaucia de cabeça, Glaucia de cabeça! No passe de quem? No passe dela! A Beatriz, que você estava se referindo agora em instantes, Dani Ramos! A Bia foi uma das principais jogadoras da seleção brasileira nessa Copa do Mundo, é titular, então assim, já joga com a Taizinha lá na Hyundai! Tem a equipe da Amigas da Taizinha, sobrou a Taizinha, dominou o pintor, batida e o gol! Gol! Gol da Amigas da Taizinha! Taizinha, Taizinha, amplia o marcador e é o segundo dela na partida, Dani Ramos! Que golaço que ela fez agora, foi maravilhoso, você vê o domínio, a frieza, olhou e falou assim, vou colocar a bola onde a Corujinha dorme, foi pra lá que a bola foi. Autoriza o árbitro, o toque, com a Jéssica, é pênalti! Penalidade máxima da Giovana em cima da Jéssica! Foi uma jogada aí, ensaiada e o couro pede! Vamos lá! Ajeitou com carinho, a bola na marca da Cal! Frente a frente com a goleira Tainaisa! Perna direita na bola, pintou a batida pra fora! Bora! Teve invasão o árbitro, manda voltar! Manda voltar! A galera tá pedindo pra voltar! Teve invasão! O árbitro vai na vibe da festa e manda voltar realmente! Vai voltar, quem sabe, dessa vez, Dani Ramos! Lembrando que a torcida, os jogadores estão pedindo o gol da Isa, porque nos bastidores do Nacional falaram que sem sair o gol... Lá vem Isaíno, pintou a batida e o gol! Roubada de bola da Karina! Vem a Karina, desce a equipe do Nacional, pintou a batida, a bola explode na marcação, voltou com a Jéssica! Um pra cá, dois pra lá, mostro a habilidade, tá na área, pintou a batida bem a goleira Tainaisa em dois tempos reais da defesa! Ele deu o pênalti! Ele deu o pênalti! Possibilidade da equipe do Nacional diminuir o marcador! Quem chama a responsabilidade da cobrança? Quem chama a responsabilidade da cobrança? É a Dona Azessa, a Dona Azessa ajeita com carinho a bola na marca da Cal, Dani Ramos! É jogo festa, é jogo comemorativo, ela pediu, já dominou a bola, certo? Já colocou com carinho, vamos ver se a goleira vai deixar ou se ela vai fazer esse golaço! Partiu do Lá Azessa, a perna direita na bola, bate e deu o gol! Gol do Nacional! Já foi dois pênaltis, agora a falta, lembrando que quem tá ali, as três meninas são ótimas batedoras de falta e já foi cobrada ali, ó! Cobrou, dominou, tá na frente da cara do gol, saiu da marcação, pintou a batida e deu o gol! Gol do Nacional! Agatha! Agatha! Agatha é o nome da fera! Se desvencilhou da marcação, da sorriso, saiu frente a frente com a goleira Tainá, encheu o pé, a bola bateu no travessão caprichosamente e sacudiu a rede, foi pro abraço! Diminui o Nacional, Dani Ramos! Taizinha! Fechadinha com a Letícia, com a Letícia não tem esse negócio não! Não tem Gorocochô, não tem Lero Lero! Agui, os braços e a pita, fim de papo, fim de jogo! Amigas da Taizinha 5, Nacional 3! Grande jogo, grande festa no CDC Doroteia, que vocês acompanharam ao vivo conosco na DND Play, o meu, o seu, o nosso canal web! Tchau!